Vamos falar sobre as eleições dos Estados Unidos e hoje o Papa Francisco foi questionado por jornalistas sobre qual avaliação que ele faz da corrida presidencial nos Estados Unidos, a quem ele prefere, quem ele indica, alguma coisa nesse sentido. E ele disse que ambos são contra a vida. Deixa ali a reportagem, só para trazer aqui as informações que são essas, né? Em uma coletiva de imprensa durante o voo de rota para Roma, depois de visitar Singapura, o Papa disse que Donald Trump e Kamala Harris são contra a vida. E aí ele fala que o Trump é contra a imigração e a Kamala é a favor do aborto. Ele disse, mandar embora os migrantes, não dar a eles capacidade para trabalhar e não acolhê-los é um pecado, é grave. Mandar embora uma criança do ventre da mãe é um assassino, porque a vida, devemos falar sobre essas coisas claramente, ele disse. E aí seguiu nessa questão. Vamos trazer para cá agora o José Padilha, que está conosco lá nos Estados Unidos. Padilha, aí para você, boa tarde. Como é que está? Houve o debate da ABC, parece que agora o Trump não quer debater mais para ele. Já está bom, a Kamala queria, mas pelo menos um debate parece que não vai rolar. E o Papa Francisco mentiu na colher. Ele falou que o norte-americano vai ter que escolher o menos pior entre os dois, mas que cada um faça a sua escolha e ele não quis dar nenhuma sugestão. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Pois é, aqui a fala do Papa foi traduzida como Os eleitores vão ter que escolher o candidato menos maligno. É uma visão muito negativa das pessoas que estão concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Tem algumas observações a fazer quanto a isso. A primeira delas é que a posição, o Papa alegou que a Kamala Harris é contra a vida, mas eu acho que ele não entendeu a posição dos democratas. A posição dos democratas, os democratas não estão dizendo para a população e para as mulheres que façam o aborto, que abortem. Eles estão brigando pela liberdade das pessoas e das mulheres poderem escolher se vão fazer ou não o aborto. Então, eles estão querendo que o Estado não faça essa escolha pelas pessoas. Isso não impede que mulheres decidam em não abortar, que é por exercer seu livre-arbítrio ou por seguir essa fé ou aquela fé. Ao caracterizar a Kamala Harris como uma pessoa que é contra a vida e a favor do aborto, o Papa, de uma certa maneira, está lavando as mãos. A Kamala Harris podia virar para o Papa e perguntar, vem cá, e qual é a posição da igreja relativa ao aborto de uma menina de 12 anos que foi estuprada por um criminoso? Ela tem que ter o filho? Essas perguntas capciosas, difíceis de responder, esses casos dramáticos, o Papa pode se escorar num dogma, mas o político não pode. O político, os Estados Unidos, vamos lembrar, tem uma Constituição que não adota religião nenhuma, então o político tem que lidar com esses casos espinhosos. Ele não tem a prerrogativa que o Papa tem de se escorar numa interpretação divina ou na palavra de Deus. E a mesma coisa vale para o Trump. O que significa? Que todos os imigrantes têm que entrar nos Estados Unidos, independente de quem sejam? Qual é o país do mundo que tem a fronteira aberta? O Brasil deixa qualquer pessoa passar pela fronteira, não checa passaporte? Eu acho que a posição do Papa é uma posição fácil e que não lida com os problemas que os políticos dos países têm que lidar. É uma posição dogmática. Por essas e outras que o filósofo inglês Bertrand Russell falou, eu estou sempre contra o rei, menos quando ele está lutando contra os padres. E eu, mais ou menos, estou do lado do Bertrand Russell. Eu acho que... Agora, o Papa vai influenciar a eleição nos Estados Unidos? A resposta é não. Ele não vai. Primeiro porque... Aqui é um país protestante em sua maioria. E as pessoas que são protestantes estão com o Trump, em sua grande maioria, e não gostam do Papa. Elas preferem o Trump ao Papa. Porque, vamos lembrar que aqui nos Estados Unidos, os escândalos de filofilia na igreja católica foram brutais. E a igreja não se comportou perfeitamente bem nesse caso. Teve a tentativa de esconder, etc., etc. Então, os protestantes já não estão escutando o Vaticano. Nunca escutaram e escutam muito menos. A única diferença que faz, eu acho, são com os católicos latinos. Mas é uma diferença pequena, porque se por um lado eles vão se posicionar e vão entender essa questão do aborto a favor do Trump, na imigração eles são a favor da Harris. Eu acho que o Papa não faz diferença na eleição dos Estados Unidos. Sacamoto, aqui no Brasil muita gente chama o Papa Francisco de comunista. Diga aí, qual é a tua avaliação dessa fala dele? Quer dar a sua opinião? Quer perguntar algo para o Padilha? Fique à vontade. De mais nada, uma boa noite para o Padilha. Bem, eu concordo com o Padilha. O ponto é o seguinte, o Papa Francisco é, digamos, chefe da maior organização católica, né? Ou, digamos, cristã do mundo, né? E ele, na verdade, tem os dogmas da igreja, né? Um dos dogmas ainda é a questão do direito ao aborto, que no caso de algumas denominações cristãs tem uma visão diferente, por causa da igreja católica, bem claro, né? Então, também era de esperar que ele... Ele não ia se esperar que ele fizesse isso. E eu acho até que isso deve ter sido costurado com a congregação dos bíspos dos Estados Unidos, assim, sabe? Até para você, de certa forma, fazer com que a igreja ficasse de fora da eleição. Eu vi histórias de que os bíspos estavam sendo cobrados a manifestar apoio de um lado e do outro, aí o Papa dá um não apoio a ninguém, né? Assim, logo de cara. É através de uma forma péssima que eu concordo com o Padilha totalmente. Isso não é um assunto religioso, isso é um assunto secular, pelo menos a gente defende isso. E o mais interessante é que nos Estados Unidos se defende isso. As mulheres, boa parte das mulheres ficou extremamente irritada quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Tipo, pulverizou o Robert's Wade, aquela decisão lá atrás da Suprema Corte, que permitia o aborto, né? Para garantir que as pessoas tivessem, que a vida delas não precisasse ser informada, né? O público, ou seja, que os procedimentos que elas realizassem não fossem informados ao Estado, elas tivessem privacidade com relação a isso. E aí muita gente ficou brava. Inclusive, o próprio Trump evita em defender essa posição, assim, porque pega mal, né? Pegou mal e a Câmara tem culpado ele. O que eu queria perguntar para o Padilha é a questão, o Padilha, com relação à questão do debate, de um terceiro debate presidencial. O Trump falou que não, não vou participar, é quase uma... Mas isso não soa meio uma passação de recibo, do tipo, eu fui por... Eu apanhei no debate, bati, mas apanhei no debate e não quero mais falar com ela. Como é que soou nos Estados Unidos essa questão dele não querer participar de um terceiro debate? Bom, ele perdeu o debate. Em todas as pesquisas pós-debate, ele perdeu muito. 60 a 40, 70 a 30, em geral ele perdeu o debate. Agora, o debate move o voto. Quando a gente olha para essa pergunta, e em particular o voto aonde importa, move o voto na Pensilvânia, move o voto nos swing states, aí a resposta é move, mas muito pouco. Move na margem. Os Estados Unidos estão numa posição, está tão polarizado, que é muito difícil sair de um lugar para o outro. Agora, a margem vale muito. Se a Kamala Harris move o público com um debate de 0,3% na Pensilvânia, isso pode definir uma eleição. E o Trump fez uma escolha de Sofia, entre dizer, eu ganhei o debate, vamos fazer mais um, e correr o risco de perder outro debate e perder mais um pouquinho na margem, ele preferiu dizer, não vou debater. Ele passou o recibo, porque ele achou que passar o recibo custava menos, era menos arriscado para ele nos swing states. E eu acho que ele está certo. Eu acho que ele vai debater com a Kamala Harris a vida inteira e nunca vai ganhar um debate. Vai ficar cada vez pior para ele. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, ela é mais ágil intelectualmente do que o Trump, nesse momento. Segundo, o Trump é obrigado a assumir posições no debate para a base dele. E muitas dessas posições são posições minoritárias, por exemplo, a posição dele com relação ao aborto, é uma posição minoritária nos Estados Unidos, mas ele também não pode ficar totalmente longe dessa posição, porque senão ele perde os votos que ele já tem da base dele. Então, ele está engessado no debate, de uma certa maneira. E tem uma matéria interessante hoje na CNN que diz que o Trump se confundiu com as conspirações que ele mesmo ajudou a criar. Você viu que o Trump, no debate, quando a Kamala Harris começou a apurrinhar ele de propósito, ele começou a ficar raivoso, saiu do que tinha sido combinado ou planejado com seus assistentes e aí ele foi buscar informação aonde? Ele foi buscar informação na social mídia radical de direita. Ele falou que haitianos estavam comendo os pets, os cachorros e gatos de americanos, e aí ele degringolou. E tem aqui na base republicana hoje, estava na CNN, um grande medo do Trump em debate, porque as pessoas... Ele não consegue distinguir mais conspiração de fato.